Música 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 Que te saudades, saudades, de reino vale Es com ele, es com ele, montes, mas queira, madem, madem Que te saudades, os olhos en fontes Que assim se ama, a causa de seus suspiros E seu amado sentar-se Que sabe, amores, sabe sentir saudades Que assim se ama, amores, sabe sentir saudades Es com ele, montes, de reino vale Mais queira, madem, madem, de reino vale Em te reino vale, em te reino vale Mais queira, amores, que te saudades Que te saudades, saudades Es com ele, es com ele, montes, mas queira, madem, madem Que te saudades Deixaste-me, meu querido, em teu triste saudades Adeus, meus olhos, adeus, meu ave Que jade, minh, não separe Que jade, minh, não separe Es com ele, montes Em te reino vale, em te reino vale 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 Mais quero morrer que ter saudades Mais quero morrer, morrer que ter saudades Saudades, te vai levar Escondei-me, escondei-me montes Mais quero morrer, morrer que ter saudades Saudades, te vai levar Escondei-me, 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 esc Obrigado.